Pessoal, todo mundo que vem aqui em casa sempre me pergunta como que eu consigo deixar a casa limpa e perfumada mesmo trabalhando o dia inteiro E ó, o segredinho tá aqui ó Eu achei que era impossível trabalhar o dia inteiro e quando eu chegar em casa eu só descansar Vou curtir com a minha família Mas ó, depois que eu conheci esse robôzinho aqui galera, pelo amor de Deus, isso aqui mudou a minha vida De verdade, hoje eu nem brigo mais com a minha esposa pra ver quem que vai limpar a casa Olha como que ele é simples Fácil de instalar, ele já vem todo configurado, é só ligar e ele já começa a aspirar Olha só que incrível galera Então hoje ó, eu pesquisei bastante e esse é o melhor robô com o melhor custo-benefício do mercado hoje no Brasil E depois de muita pesquisa eu encontrei esse produto e eu vi que ele limpa, ele aspira, ele passa pano Ele tem um paninho embaixo dele também que você coloca E ó, ele é super silencioso, ele não risca o piso Ele tem uma tecnologia de alta sucção E cara, é incrível, hoje eu gasto tempo indo na academia, indo pro parque, jogando bola com meus amigos A minha esposa também vai pra academia Enquanto isso a gente deixa ele trabalhando Então ó, acabamos de comprar esse aqui pra minha sogra E ela também tá adorando, acabou de chegar Ó, a caixinha tá ali, chega em 7 dias Super rápido, super confiável o site E a gente descobriu um site oficial Que eles estão com desconto de até 40% de desconto E ainda ó, com frete grátis e um ano de garantia E além disso, esse desconto dá quase 200 reais a menos do que eu paguei quando eu comprei junto com a minha esposa Então ó, vale muito a pena Quem tiver interesse, clica no botão aí E vai ser feliz, deixa esse robô trabalhando pra você e vai curtir sua vida Só esse mês eu já economizei mais de 20 horas De limpeza de casa, eu e minha esposa Com esse robôzinho aqui Então ó, clica aí se você tiver interesse